Agora tá na hora, deve ser agora, tá na hora do A Casa É Sua, deve ser agora. Eita coisa boa, A Casa É Sua nesse feriado, deve tá cheio aí a sua casa, tá não? Pessoal tá de folga, aproveitando a quinta-feira, todo mundo reunido, que bacana, viu? Ó, neste 30 de maio comemoramos o dia mundial da batata frita. Gente, nossa senhora, mas cada pauta que vocês me arrumem, hein? Nossa, nesse horário, hum, adoram a batatinha frita. Um dos petiscos mais pedidos do mundo. Mas falando de batata, ela não é apenas um petisco, a Mari Verdun traz os detalhes. Você sabia que a batata salvou e mudou o mundo? Pois é, já no século XIX, na Inglaterra, havia acres e mais acres de batateiras. Cada acre produzia, então, mais de 11 mil quilos de tubérculos. O feito chegou a impressionar o célebre economista Adam Smith. Ele viu que os irlandeses comiam menos que os ingleses, mas estavam mais saudáveis por conta da sua dieta de batatas. Isso nos dá ideia dos benefícios da batata ainda nos primórdios da era moderna. Ela é fácil de plantar e cultivar, se adapta a qualquer clima e é bastante nutritiva. Além disso, ela contém vitaminas do complexo B e C, fontes importantes de sais minerais. Possui fósforo, ferro, potássio e cálcio, que dão mais força à musculatura e aos ossos do corpo. A batata também é uma fonte importante de amido, carboidrato usado como fonte de glicose. Ao natural, 100 gramas de batata possuem cerca de 70 calorias. Esse número cresce muito se elas forem fritas. As vitaminas, como vitamina B, vitamina C, vitamina E e vitamina K, estão presentes na batata. Além destes benefícios, ela é altamente rica em potássio e alguns outros sais minerais como cálcio, ferro, magnésio, manganês e zinco. As batatas são consumidas em toda parte do mundo, independente do clima, do tempo, da vegetação e do relevo. Portanto, é sempre baratinha e pode compor a mesa de qualquer família, de qualquer renda ou grupo social. Ora, a batata é ou não é democrática? E claro que, além de tudo isso, ela tem outros benefícios. Ela contém água, sais minerais e fibra alimentar em grandes proporções. Excelente para o nosso aparelho digestivo, tornando o funcionamento do intestino regular. Saiba que a batata não contém gorduras e proteínas, ou seja, facilitam a digestão. É uma excelente opção para quem quer ganhar peso e massa muscular se consumida parcimoniosamente. A batata possui agentes anti-envelhecimento. Seu consumo torna a pele mais brilhante e a composição química deste importante tubérculo também contém agentes naturais antirrugas que retardam a perda da elasticidade da pele. E também contém uma substância pouco conhecida do público em geral, a quercetina, que combate naturalmente o câncer e possui propriedades antitumorais. Os níveis elevados de vitaminas A e C protegem o corpo humano de infecções oportunistas e fortalecem nossas defesas naturais, nossos anticorpos. A colina, vitamina do complexo B, está presente na batata e diminui as inflamações. A vitamina C retarda o envelhecimento dos tecidos. A vitamina B6 impede a constrição das artérias ou sua inflamação. Cálcio, magnésio, ferro e fósforo, todos elementos muito presentes na batata, que fortalecem os ossos e impedem que eles fiquem quebradiços. São salutares para a terceira idade. O potássio presente na batata também equilibra a pressão arterial e combate a hipertensão. E aí, ficou claro os benefícios da batata? Pois é, são inúmeros. Não é sem motivo que ela é um dos alimentos mais consumidos no mundo, alinhando sabor à saúde.